Boa noite, estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas, assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos, um em cada bloco. O primeiro, vamos tratar da ASPRA, Associação dos Protetores Independentes de Sete Lagoas. Um grupo de pessoas que voluntariamente cuidam de cães, que às vezes abandonados nas ruas de Sete Lagoas. E com muita satisfação estamos recebendo aqui dois integrantes da ASPRA. Um é construtor, é o José Francisco Alves Moreira, é fiscal da ASPRA. O outro é veterinário, muito a propósito, tem tudo a ver com o trabalho voluntário que faz lá. É o Tiago Henrique Carvalho de Souza. O José Francisco já esteve aqui em outras vezes, divulgando as atividades da ASPRA, né? Mas sempre há novidade, né, José Francisco? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Rosalvo. Realmente sempre há novidades. Hoje nós estamos aqui, né, para falar sobre o UAU, né? O UAU-MEAU, que vai acontecer agora no dia 21 do mês que vem. Então isso aí, realmente, para trazer mais, arregadar fundos de novo, para nós tratar dos nossos cãezinhos aí, que estão precisando aí muito nas ruas, né? E a gente vê que cada vez estão aumentando mais. Não sei onde vai parar, mas nós estamos aí para frear eles, com certeza, né? Mas isso aí, agradeço muito essa oportunidade que você está dando para a gente, né? E nós vamos falar várias, né? Isso, vamos. Tiago, claro, muita propósito veterinário, né? Tem tudo a ver com esse trabalho tão bonito que esses voluntários fazem, né? E o que levou você a isso? Então, a ASPRA-7 surgiu no intuito de todos os protetores independentes. Eu posso ser médico veterinário, mas também sou protetor. Tenho meu consultório, todo mundo da ASPRA-7 sabe. Mas surgiu, assim, muito do equívoco de muitas pessoas, porque tentaram se unir para um bem maior. A população canina só tende a crescer se a gente não conseguir frear ela. Então, o que a gente fez? A gente se juntou, conversou todos entre si e resolveram montar uma associação. Exatamente. Aí surgiu a ASPRA-7. Aí eu entrei no corpo técnico, justamente pela profissão. E este freio tem que ser uma medida radical, a castração. Sim, a esterilização é o melhor meio de prevenção canina e, pode falar de cães e gatos, para exterminar de uma vez, teoricamente, a população, né? Tiago... Não a população, é excesso. Sim, claro, claro. Veja bem, você conhece, afinal de contas, você é um médico veterinário. O leigo fica pensando o seguinte, é mais fácil castrar o macho ou a fêmea? Então, a castração mais fácil seria o macho, mas... Na casa da fêmea, não é castração, é esterilização. É esterilização. Eu me expressei mal. Beleza. Então, a esterilização da fêmea seria o que seria mais benefício para a população, porque uma fêmea produz cinco filhotes no mínimo. Depende da raça. Dependendo da raça, se for um porte grande, vai produzir dez, doze, o que geralmente alguns cães da associação, né, José? Tem, cada vez que a gente recolhe uma mãe grávida, tem uma surpresa de doze filhotinhos lá. Então, é assim, função exponencial. Isso aí. Aí, a castração do macho seria mais viável para o proprietário. Aí, a castração física, né? Física, tá? A castração do macho é mais prática em termos de... Porque não é invasiva internamente. A castração da fêmea já é mais invasiva. Certo. E não impõe sofrimento. Não, não, não. É tudo feito dentro dos protocolos de anestesia, né? Porque a esterilização dos animais, ela é, principalmente, preconiza dor no paciente. Todas as campanhas que você vê o protocolo anestésico hoje, o animal não sofre, não tem aquele... aquela dor pós-operatória. Entendeu? É, Tiago. Todos que convivem com animais sabem que o momento da reprodução é o cio da fêmea, né? Sim. Na maioria, quer dizer, que eu saiba só coelha que não tem cio, né? Entre os mamíferos. Não sei se existe alguma outra espécie. Não seria o caso, por exemplo... Não existiria hoje, por exemplo, uma droga que elimine ou suspenda esse cio? Então, a gente passou agora no mês de outubro falando da tumor de mama em cães e gatos. Existe a droga. Seria aquela vacina anti-cio, que o povo geralmente aplica. Só que ela aumenta a chance de ter tumor. E quem tem cachorro com tumor, não trata. Acaba deixando o animal falecendo. O que seria levar a uma cirurgia retirada dos nódulos mamários, ou às vezes da cadeia mamária inteira. Entendeu? A vacina anti-cio, ela é vendida. É só que ela dá os efeitos colaterais depois. Você, como médico veterinário, prescreve? Não. Eu recomendo a castração. Se você ver, vamos lá, o custo da castração e o custo da vacina a cada seis meses, ao longo da vida do animal, a castração é bem mais benéfica do que a vacina. Sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. Sem nenhum risco de efeito colateral. Isso aí. E a castração já pode ser feita a partir de quatro a cinco meses de idade. Então, o animal não tem muito, como posso falar assim, desenvolver uma chance tumoral maior. E há relatos que fazem que a pessoa esquece, às vezes, dessa vacina, além do problema, esquece dessa vacina. Esquece do cachorro fugiu. Já aconteceu. E o caso de, a gente vê, do macho, né? O macho sai muito à procura. Isso acontece, atropelamento. É da natureza dele. Isso acontece, atropelamento, fuga do cachorro em excesso. Então, tem uma série de procedimentos que acontecem através disso. De uma castração, evitaria um tratamento da pessoa que gosta do animal. Não é pagar para tratar aquele tumor que não é outro. E o sofrimento também, de ver um ente querido deles. Eu tenho certeza, porque aquilo ali, quando a pessoa gosta do animal, faz parte, e vai sofrer junto, ali, com certeza. Eu passo, nós que estamos na Aspa 7, nós passamos por isso todos os dias, então, quando você vê um animalzinho sofrendo, você fica, né? Por isso que a Aspa 7 está fazendo vários eventos seguidos, tentando ver se a gente consegue verba para montar a nossa sede, para a gente ver, expor a proposta para o prefeito atual, onde que vai ter a nossa campanha de castração. Onde que a gente peça que todo mundo compareça o dia do Luau, dia 21 do 1, tá? Para que possa ajudar a gente a levantar verba, construir a nossa sede em prol dos animais aí. Vamos falar sobre, mas me permita só uma coisa aqui. Sim, pode falar. Eu falei da questão do si, que ele não existe na coelha, aí vem uma curiosidade minha. Agora que eu estou pensando, eu nunca parei para pesquisar. Existe algum outro mamífero em que a fêmea não tenha si? Porque no caso da coelha, ela ovula no momento da cópia, né? Então, isso aí. É por causa do... Alguns animais têm espículos na ponta do pênis. Então, faz com que o animal se excite mais. E é essa excitação que provoca ovulação. A mesma coisa do gato também. Ah, sim, né? Entendeu? O gato, quando você escuta do vizinho o gato no tênis... Aquelas serenatas, né? Então, ela sentindo dor na penetração, está provocando a ovulação. Ah, isso provoca... Então, a ovulação ocorre naquele momento, né? Naquele momento. E por isso a coelha é tão prolífica, né? Sim. Quem tem coelha em casa sabe muito bem disso, né? Eu não tenho, não. Eu só tenho gato. Ainda bem que os cachorros não puxam. O período de gestação de uma cadela varia de acordo com a raça? Ou isso é uma média? Então, tem uma média, sim. A gestação é de 56 dias até 64 dias. A média são dois meses de gestação. Média. Podendo variar da data de cruzamento e da fertilidade, de certa forma, da composição dos filhotes dentro do útero. Já vi cadelas em uma raça específica, que foi o Shih Tzu. Durou 72 dias de gestação. De acordo com o proprietário. Eles foram concebidos em momentos diferentes? Não. Eles foram concebidos no mesmo momento? No mesmo momento. 72 dias de gestação de acordo com o proprietário. Eu vi os animais cruzanos. A gente marcou o dia. É uma raça pequena, né? Sim, sim. Mas é porque, às vezes, o feto não estava pronto e a cadela não estava. Estava tudo beleza com o feto. A natureza é muito sávia. Sim. Exatamente. Não é isso? Não é isso tudo, né? Eu acho que acontece, né? Em torno. A gente já vê que a causa dos animais... O ser humano não vê o animal, às vezes vê o animal cruzando ali na rua, ele não entende que eles são animais. Aí, por isso que há muito, né? Bate. E eles estão seguindo uma lei natural. Uma lei natural. Da procriação. Exatamente. Da preservação da espécie. E o ser humano chega e agride. Agride. Aquele também faz com que entre o quê? A nossa associação, por quê? Machuca a cadela, machuca o cão. Aí precisa ter procedimento, né? O que você não tem que fazer. Então, ali, aconteceu. Já foi responsabilidade das pessoas deixar que aqueles cachorros cruzassem. Porque um abandonou, o outro abandonou. Então, aconteceu. Aí chega outra pessoa e ainda faz uma agressão ao que está acontecendo. Aí complica mais a gente. E é comum, porque faz parte da natureza também o fato de ficarem agarrados após o acasalamento, né? Sim, sim. Através do bulbo. Exato. Porque o macho... Até para garantir a fecundação. Sim. O macho, ele não ejacula, igual nós homens. Ele simplesmente goteja. Por isso que ele tem que ficar na posição. Precisa ser demorada, né? Por isso que é demorada. Quer dizer, mais uma da natureza, né? Sim. E aí, o que acontece? A pessoa não sabe, maltrata, tenta... Puxa, puxa. Então, realmente, é uma crueldade. Outra coisa a respeito da esterilização dos animais aí. O que acontece é que muitos clientes que eu vejo... Ah, não. É dó. Eu sinto dó. Deixa o animal lá cruzar. É natural. Olha só. É natural, sim. Mas eu já vi muitos proprietários relatarem para mim que os animais fogem. Aí cruza, não sabe. Ah, Tiago, você não tem nenhuma associação aí, não, que possa recolher os animais? Melhor evitar, né? Melhor evitar, né? Melhor evitar. Entendeu? Eu não, porque eu não tinha o cargo, né? Mas eu ajudava ela a resgatar os cachorros. Aí eu ajudava em termos de pegar. Então, eu tinha todo aquilo. Cuidado. Já gostava de cão, porque eu já tinha cão. Nem cães em casa. Aí o que acontece? Foi gostando Sensibilizando pelo que está passando E aí o pai me ajuda aqui Começamos a cuidar Aí com o amor que você tem Dos seus cães Que passam, quando você vê os outros cães sofrendo Você sente como se fossem os seus Aí começa a gostar E você já entra nisso, quando você assusta Você já está, não tem volta Agora eles retribuem tudo, né? Tudo, tudo Quando você vê um cão que ele foi atropelado Que ele recuperou totalmente Você vê a felicidade dele Você sente bem, é como se fosse um ser humano É, tem uma gratidão que às vezes você não vê no humano Não vê, não vê Que isso faz parte da natureza dele Ele não foi contaminado Por isso que muito protetor fala uma frase que é Vamos supor sim, o padrão Prefiro muito mais os cães Do que as pessoas É, houve um pensador que diz o seguinte Quanto mais conheço os homens, mais eu gosto do meu cachorro É uma variante Vamos falar desse luau O que vem muito a propósito que é, né? Luau, tu não conhece, uma festa Mas tem o uau aí do cara Luau e miau Luau e miau Como que vai ser? Então, o luau vai ser Vou deixar o Zé falar da parte da localização Mas vai ser um evento bacana Onde que vai ter várias pessoas reunidas Em prol de tentar ajudar a Aspa 7 em conseguir a nossa sede E conseguir também a campanha de castração gratuita Um pouquinho, nem que for quem ajude E no evento já está bom Exatamente Vai ser aqui no Lyons Club Aqui na Serra Soareira O 485, né? E vai começar às 18 horas Dia 21 de janeiro Dia 21 de janeiro Então, no caso lá, né? Vai ter comida É um domingo Eu acho que é um domingo Exatamente o domingo Então, vai ter comida Tem bebida Lá Vai ter música ao vivo Vai ter inúmeras coisas E sempre tem algumas surpresas Que tem lá Que a gente proporciona para as pessoas Correio do amor Então, vai ser muito gostoso Mas lá nesse As pessoas que não puderem ir lá Nesse dia também As pessoas não podem sim Contribuir Ver a página da Aspa 7 Saber o que está precisando Você tem uma página na internet Sim No Facebook Como que encontra? Então, é só digitar Aspa 7 lá no banco De pesquisar Aí você já vai aparecer ASPA Tracinho 7 Já aparece Aspa 7 Isso Então, lá Tem pessoas que compram Faveseu Deixei 4 quilos de ração No tal local Pago A pessoa vai lá Só mandar inbox Que a gente vai E recorre Remédio O que está precisando Visitou a página Não estão precisando Daqueles remédios Produtos de farmácia Quem tem farmácia E donos de farmácia Quiserem doar medicamentos Que estão prestes a vencer A gente faz um mutirão Ver o que está precisando Porque o Luau Minhal Não é só arrecadação Da Aspa 7 Vai ter também Arrecadação de 1 quilo De alimento não perecível Para o APAI O APAI Aspa 7 Ajudando também A comunidade Tiago, com o seu conhecimento Técnico Científico Você já falou Que castração É a melhor alternativa E a esterilização Do macho Tá, tudo bem Além de vontade política Por parte de quem Tem o poder O que que falta? Leis Lei municipal Lei municipal Porque tem muita lei Eu acho que inútil Aqui em Sete Lagos Minha opinião Aliás, no Brasil Existe aquela coisa Tem lei que pega E lei que não pega Isso aí Entendeu? Tá faltando Tá avançando com o José ali Se por exemplo Ninguém faz nada de graça Isso aí é a lei do brasileiro É a lei do Sete Lagoano É a lei O incentivo O incentivo Se fosse assim A cada cachorro resgatado Fusesse o centro de zoonose Para funcionar Cada cachorro resgatado Descontasse 0,5% Ou 0,05% Do IPTU Ou da água Alguma coisa assim Um tributo municipal Um tributo Aí o que acontece A gente ia conseguir De certa forma Diminuir a população canina Porque ia ter muitos animais Indo para resgatar E a pessoa ficando Sendo obrigatória Pelo menos 48 horas Com esse cão na sua casa Então se a pessoa pegou 10 Ele tem que ter os 10 cães Durante 48 horas Na sua casa Que é o pós-cirúgio Até que ele tem um destino Isso aí Aí a sua sete Ia fazer essa monitoração O Zé Francisco Vocês já conseguiram Algum vereador Que se sensibilizasse Por exemplo E apresentar um projeto De lei nesse sentido? Tem Sim, tem vários Milton Martins Acho que o Martins Foi um dos livros E o outro Que acompanhou a gente Na caminhada Pois é Mas esse projeto Já foi apresentado? O que anda? Foi apresentado Está em processo De ir para a Câmara Está nas comissões Deve estar nas comissões Isso, deveria ser Se parasse um pouquinho E fizesse uma Vistoria Nesse projeto E sabendo que isso É causa de saúde pública Certo, agora a gente está vendo Que está na situação Claro Porque transmite Eu não me recordo Cachorros são vetores também Isso Eu não me recordo Que agora é do Partido Verde É o nome do político Renato Bomes Isso aí Renato Bomes é É parceiro Desde o início O Renato já veio Porque há outro aspecto também Porque o cão de rua É vetor de doenças Sim Uma deles é a leispanhosa Leispanhosa de visceral Sim Que aí o cão de zoonoses Tenta fazer o negócio De maneira que eu acho Que eu acredito Que não seja muito viável Para a população Ah, tem leispanhosa Sacrifica Tem leispanhosa Sacrifica Pois é Mas é o único caminho? Não Existem? A transmissão Da leispanhosa É através do vetor Que é o mosquito Entendeu? É o Manoferes? Não Não É o mosquitino É o flebótamo Isso É um flebótamo Chamado mosquitinho palha Popularmente Entendeu? É luctosomia longepalps Que eles chamam O nome científico dele Aí é através do mosquito O cão não é O cão é só um hospedeiro É um hospedeiro Não é vetor Não é vetor Aí extermina o cão De você Mas o mosquito está lá O mosquito está lá Extermina você Que é seu vizinho Aí o outro vizinho Tem um cachorro com leispanhosa E o mosquito está por ali E outra coisa O ato de amedrontar a população Piora Porque você não entra dentro da casa da pessoa Exatamente Se o centro zonal Mudasse um pouco o conceito Às vezes eu conseguiria entrar Em mais casos Mas nós vivemos na época da comunicação Comunicação é tudo Então pegar uma parte dessa verba de publicidade E destinar para isto Olha, vamos instruir a população Vamos informar a população Olha, nós temos agentes Que vão visitar as casas Identificados Permitam que eles entrem Para a sua própria segurança Exatamente E isso aí Veio o interesse seu De mostrar esse trabalho A gente vê que pouquíssimas pessoas Interessam de mostrar esse trabalho Sabendo que para eles Isso é benéfico também A gente vê claramente O que acontece Coisa do Ver o zonoso Eu vejo o carro do zonoso Ainda com laços Na nossa beirada Para laçar os cães Existe bastões Existe bastões Para não machucar o cão Para não coisa Ainda vê essas coisas primitivas ainda Então tem várias coisas Que posso fazer Para ajudar Uma coisa que fala O inventor Muitas pessoas chegam Vê o cachorro Está com o magro O magro cresceu um pouco a unha Ele leva no canto E mata o cachorro O que faz Mata por conta própria É uma sentença de morte Não tem nem julgamento Nem julgamento E chega lá Tem uns que ficam doidos Que o zonoso vai lá pegar Para não devolver Vai fazer o teste lá Já deu positivo no primeiro E já manda E tem outros exames Que fazem Para saber se realmente está O primeiro não comprova A sentença Não, não É o teste rápido Entendeu Se der positivo Tem que repetir Tem que repetir E mesmo se repetir Pela prefeitura Ele ainda não é Um teste Porque ele é um teste Chamado ELISA Que a maioria das prefeituras Realiza O ELISA É um teste de qualidade Não é um teste de quantidade Existe um teste ELISA Na AIDS também Isso aí Aí o que acontece É feito um teste De RIF Rádio imuno Rádio influência Aí o que acontece O RIF Vai te mostrar A quantidade De anticorpos Ou de protozoários Que tem Naquele paciente Às vezes o animal Tem uma outra doença Que apresenta O mesmo sintoma Colocando uma linguagem Mais simples Seria assim A intensidade Da doença Que o acometeu Não é isso? Isso É isso Só o exame É isso Só o exame Do RIF Que vai poder te falar isso Tiago Zé Francisco Existe uma expectativa Positiva Em relação A essa nova Administração Municipal Que está chegando aí? Pelo menos O que eu tenho Vido Relatos Da população É que ele tem Uma mente Muito aberta Em relação A muitas coisas Então A gente espera Assim que ele assumir O cargo A gente já está Marcando a reunião Com ele Se dia 1º Ele está lá Dia 2º A gente já está Com a secretária dele Já marcando A reunião Para ver Quando que vai ser Essa reunião É realmente Esse ponto O Leônio É muito acessível Vocês vão encontrar Barreiros Chegar até ele Não Isso é bom Porque é uma coisa Benéfica Para a cidade dele O que é necessário Que tipo de ação É necessário Para que o centro Cionose Cumpra realmente A função Para a qual Ele foi criado Então O centro Cionose Ele está Passando por Um déficit De infraestrutura A estrutura Lá ainda Está precária Foi feito Um aval Junto com Um antigo prefeito Onde que Para buscar A verba Para poder Reformar O centro Cionose Fazer a ampliação Do centro Cionose Aí o que acontece Essa ampliação Do centro Cionose Vai incluir Um centro Cirúrgico Aí que a Aspa 7 Poderia entrar Em contato Com uma parceira Público Privada Onde que entra Nessa questão E aí Claro Demanda Contratação De profissionais Especializados Sim Exatamente Agora É importante Que as pessoas Percebam Que isso não é Despesa Isso é investimento Investimento Na saúde Das pessoas Isso aí Porque lá na ponta O cachorro A gente fala muito De cachorro Mas tem o gato Também Ele está no meio Do processo Na ponta Existem seres humanos Que são vítimas Potenciais Isso aí Exatamente E por isso Que eu acho Que nessa nova Administração Deve sim Ter uma visão Melhor Sobre isso Eu sei que tem Porque o Leone Com certeza Ele tem essa visão Em termos de As pessoas Chegar a conversar Com ele Ele com certeza Entende Chega e escuta O que as pessoas Estão fazendo Coisa que a outra Administração Eu não sei Porque a situação Que estava Não ouvia tanto Então tem que Dovidar o seguinte Nós estamos aqui Cuidando só Dos nossos cachorrinhos Nós estamos mexendo Pelos cachorros da cidade Que isso vai acabar Um problema sério Para a cidade Daqui a pouco Estão em alta Os jornais Estão em coisa Que está acontecendo aqui Porque a associação Tem esse poder De denunciar De chegar E falar o que está Acontecendo na cidade Se as autoridades Aqui não tomarem posição Então nós não queremos isso Porque já vem Uma nova administração Agora com as facetes Está iniciando A todo vapor E nós vamos pegar Essa administração Com certeza O que estiver de bom Nós vamos levar De bom para isso também O Zé Francisco Já estamos chegando No final do programa Reforce então O convite Para o Luau Mial É Luau Mial Vai acontecer No dia 21 de janeiro No Lions Club Aqui na Avenida José Sérgio Soalheiro Aqui 485 Lá vai ter Comida Bebida Vai ter muita diversão Vai ser gostoso Porque nós vamos Estar ajudando Nossos animalzinhos Antes que a nossa Presidente Que ainda nos mate Tem que falar A entrada é o seguinte 15 reais Sim Um quilo de alimento Não perecível E um quilo De ração Tá Aí o que acontece Vá lá Se divirta Mande muitas cartinhas De correio de amor E ajude uma causa nova É isso aí Uma causa excelente Tiago tem solução né Tem Tudo tem solução O que não tem solução Está remediado Aliás você me lembrou Minha saudosa mãe Ela dizia o seguinte O que não tem remédio Remediado está É isso aí Saudade da minha mãe Tiago e a Francisco Foi um prazer Recebê-los aqui Mais uma vez Vocês sabem Que encontram Vocês sempre encontram Aqui um canal Que está à disposição Para divulgar Essa causa tão nobre Que vocês Tão bem Conduzem aqui Em 7 de agosto Qualquer coisa Se vocês precisarem De qualquer coisa Acessarem Digita lá em cima Lá no Facebook Aspa 7 Manda mensagem Em box Dirija-se A alguma pessoa Queira falar com o presidente Alguém responsável Aí Se você está vendo O vídeo A gente já É de bom agrado Eu agradeço você Oswaldo Por esse espaço Obrigado mais uma vez E estar sempre Aí à disposição Fazemos isso Com muita satisfação Recebemos aqui Nesse primeiro bloco Do Falando Sério O José Francisco E o Tiago Henrique São da Aspa 7 Associação de Protestores Independentes De 7 de agosto No segundo bloco Vamos receber Representantes da família De Caná Até lá Tchau Tchau Tchau